HOT POPLINE MUSIC Sao Calo Kid Eu já disse há bastante tempo que nós não somos de ficar parados Vocês entenderam o contrário Demos as cartadas ao game Demos a maior jogada Roda o mate com o turista O Eri do Chuchu Rodas Killer P obrigado pela vibe Isso é o Ambo no mapa intenso Segue o líder Drag Movie Nós estamos a ver, mano Nós estamos a ver, mano De me gravar e tu foi Eu disse que não seria do Ambo sem sentir a drena de um cupenga Podes me chamar de culturista, mas tu sabes que o King sou certa Tô na via, queria letras Podes me chamar, tô nem mestrão Não faz isto, por segundo a inventa Tô no Sky, vi te lerão A vida é pela dor e na partida A tua irmã da toda partida Mando no meio dessa partida Tu não aguentas essa corrida Tentas me levar, apanhas, carreto 18 Tu me bifas enquanto eu tô no coito Aqui na Espanha Nós passou para os outros, falou de ilusão No um burguido do ponte É como uma nota que contamina Há quem me chama de pandemia Se meter comigo, vais-te gozar Cin vezes pior que alergia Tu és fraco, nicotina Corto o cabeça, esquilhotina Te mato com frases, não haverá revancha Nem que fosses de venciga O que rimo não apanhas Nem que fosse dinheiro Cuspirias Fervirias Sou cangatinho feiticeiro A dar na cara desses manos Eu vos grelho no nome do estado Apambalei o beat E dropei-se bem Melhor que o turista do ano Eu disse que nós não ficaríamos parado Fechamos o game agora todos preocupado Mirámos no molo e vocês foram alvejados Fui tiro no escuro e dei ilusão de olhos fechados Tu estamos a vi King Loure Tu estamos a vi Vá no chão Tu estamos a vi Aze do poço Tu estamos a vi 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 Eu nunca tive no fundo do poço E dou de manhã em maço é tudo nosso Os joelhos em voz a partir pescoço Sou da moda antiga, tu foi coloso Sou tropo com quem me dá vaca Eu sou novo pacas, man Que dessas barras faz a mala Aí eu viro o Iron Man Que as vezes o nigga que não tá lá Tenta tocar no meu clã Minha caneta, meu toque, o asa Com uma mistura dessa dama Insain Eu sou a pele que matou o Caim E no final ninguém disse ela vi Eu tô no top, cago por todo o time Bairros tão pesadas Só com time e mãe podes levantar Só usa o capô de me enfrentar Mas também dou o risco de parar Então não tenta só me cutucar Porque senão eu posso pirutar Eu sou a serna que nunca escoçar Randor de linha, tu estás a banhar Escrevo por game, loiro e monastar Eu disse que nós não ficaríamos parado Fechamos o game agora todos preocupado Miramos no alvo e vocês foram alvejados Foi tiro no escuro e da ilusão de olhos fechados Estamos aqui King Lord Estamos aqui Vanishing Estamos aqui Azeite o pó Estamos aqui 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 Obrigado.